Mais um sorteio que terminou mal, sorteio de Sameli, termina com o caso de polícia. Eu vou te contar todos os detalhes dessa treta agora. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. E olha só, eu já contei aqui no canal várias vezes as tretas envolvendo os sorteios do Instagram. Expliquei inclusive como funciona todo esse mecanismo, como funciona todo o esquema envolvendo patrocinadores e Instagrams que angariam milhões de seguidores por causa desses sorteios, por que eles são tão populares e por que os influenciadores topam essas publicidades. Sim, é uma publicidade. Eu contei tudo isso em um vídeo sucesso aqui do canal. Se você perdeu, o link tá aqui nos cards de informação. Acesse e entenda como funciona. Então, mais uma vez, um desses sorteios terminou em treta, em polêmica. Só que dessa vez foi ainda mais sério, porque uma internauta que se sentiu lesada foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. O sorteio em questão era um sorteio de um carro feito por Samy Lee. Esse sorteio foi anunciado segundo a reportagem Notícias da TV, que você encontra o link completo aqui na descrição. Ele começou em maio. Esse sorteio começou em maio no perfil da Samy Lee. Ela tava fazendo a divulgação desse prêmio juntamente com o Instagram Aqui Tem Prêmios. Eu já contei por aqui que também rolou treta entre ela e o Aqui Tem Prêmios. E ela contou todos os detalhes lá no Instagram dela. Ela botou a culpa no Aqui Tem Prêmios. O Aqui Tem Prêmios botou a culpa nela. Foi uma treta daquelas. Acontece que uma internauta disse que teve fraude ali na hora de achar o ganhador e que ela teria sido a ganhadora. E aí deu treta. Pois é. O Notícias da TV contou em detalhes como tudo isso aconteceu. E eu vou te contar um resumo também. Como eu também já falei aqui no canal, muitos desses sorteios operam na irregularidade porque não são cadastrados nos órgãos competentes. O sorteio da Samy Lee, diferente desses, estava na regularidade. O sorteio dela estava sim cadastrado no SECAP e nesse sentido cumpria todos os requisitos, tá? Então, em maio começou o sorteio desse carro zero. E daí, em junho, seria o anúncio do grande vencedor. E é aí que a treta começou. Muito que bem, minha gente. E aí a treta começou. E aí o Notícias da TV trouxe uma notícia completa, uma matéria completa, revirou tudo lá e disse que no regulamento do sorteio da Samy, quem está como mandatária é a Quasar Treinamentos e Eventos. que vem a ser uma empresa cujo um dos fundadores é quem? Pyongly. Samy anunciou o perfil parceiro, que seria o Aqui Tem Prêmios, como a página do sorteio. Para participar daquelas regras que todos nós conhecemos. Ser maior de 18 anos, né? E seguir lá no perfil parceiros todos os patrocinadores que tem lá, que geralmente é um heito de gente. Tem que seguir aquela galera toda lá, comentar não sei quantas pessoas nos comentários lá, marcar não sei quantas pessoas. Essas regras aí que a gente já está cansado de ver. E aí cada comentário desses, né? Cada comentário feito corretamente, validava o usuário a participar de uma planilha que ele teria o quê? O número da sorte dele. Cada comentário certo feito lá, gerava um tal do número da sorte. E aí o sorteio ia acontecer de acordo com o sorteio da lotomania. Uma lista com todas as pessoas que aderiram ao concurso foi disponibilizada para consulta no Aqui Tem Prêmios. A escolha dos números contemplados aconteceria a partir da extração da lotomania do dia 5 de junho. E o resultado do ganhador seria anunciado no dia 7 de junho. Pois é. Só que daí rolou aquela treta toda da Sami com o Aqui Tem Prêmios. E daí, segundo notícias da TV, eles alteraram os negócios e tudo lá. Essa confusão envolvendo os organizadores da promoção alterou a ação. E em um documento do dia 9 de junho, a Quasar Treinamentos informou mudanças. O perfil Aqui Tem Prêmios não era mais parceiro. E a página Presentes da Sami foi dada como a nova responsável pela divulgação do resultado. A data da extração da lotomania também mudou. Os números válidos seriam os do sorteio do dia 12 de junho. E a apuração foi adiada para o dia 13. No entanto, os participantes souberam do desfecho só na terça-feira, dia 16. Ainda, segundo notícias da TV, a planilha com esses números da sorte de todo mundo que participou foi alterada. É isso que Gisele, a internauta que participou, alega em um boletim de ocorrência que ela registrou na 4ª Delegacia de Polícia de Joinville, em Santa Catarina. No documento, ela detalha todas as alterações no regulamento e diz que a equipe de Sami entrou em contato na segunda-feira, dia 15, para informar que ela era a ganhadora. Só que, segundo ela, no dia seguinte, outra pessoa foi anunciada como vencedora. Segundo ela, a planilha original foi alterada e dividida em cinco partes, o que mudou a ordem dos números da sorte. A Sami estava em parceria com outro Instagram, o Aqui Tem Prêmios. Depois, eles se separaram e parece que ela fez por conta própria. Quem disse isso foi a Gisele Pro Notícias da TV. No dia 12, quando saiu o resultado da lotomania, comecei a receber mensagens de pessoas falando que eu tinha ganho carro. As pessoas viram o resultado e olharam a planilha. E, realmente, os números estavam batendo. Só que parece que as planilhas foram alteradas. Quando fui conferir no dia 12, só tinha um documento. Depois, no dia 13, tinham cinco planilhas e os comentários foram fracionados. Nessa segunda vez, o número da sorte da lotomania não era mais o meu, era de outra pessoa. Ela fala ainda que o nome dela como vencedora era tão certo que chegou a ser procurada pela assessoria da Sami. Tinham dito que eu era a possível ganhadora, pois eu tinha seguido todas as regras e tudo mais. Depois, fiquei sem saber o que estava acontecendo. Sei que muita gente enviou denúncia para o SECAP. A secretaria falou para eu procurar o PROCON, porque eles receberam diversas denúncias, dizendo que os organizadores estavam descumprindo o regulamento. Após a divulgação do resultado com o nome de outra pessoa, a moça não foi procurada pela equipe da Sami para dar explicações. E por isso, ela decidiu registrar um boletim de ocorrência para ir abrir uma investigação no caso. O Notícias da TV foi ouvir a Quasar treinamentos e eventos, que segundo eles, vem a ser uma empresa onde Pyong Lee é um dos fundadores. E eles se manifestaram sobre essa polêmica e disseram o seguinte. O departamento jurídico confirmou as alterações no regulamento. No entanto, afirma que tudo foi conferido pela SECAP para garantir a segurança dos dados. E sobre a suposta alteração na ordem dos números da sorte, a Quasar disse que pôde ter ocorrido o download de um arquivo inválido com erro de junção. E aí eles disseram o seguinte, olha só. Em relação ao sorteio, somente são válidas as informações presentes no link disponibilizado no perfil presentes da SAMI. Nesse link que segue o regulamento da SECAP, consta o regulamento final, a solicitação de ajuste de regulamento e os cinco arquivos da extração do sorteio conforme solicitado pela SECAP, que deve ser dividido em arquivos de até 15 megas e salvos em .csv, que é a extensão do Excel. Tais arquivos foram enviados a sistema online do SECAP no dia 8 de junho de 2020, logo após o encerramento do sorteio, para garantir a segurança dos dados e que não exista qualquer forma de alteração. O que pode ter ocorrido junto a esta participante é o download de um arquivo inválido que detinha erro de junção, que foi colocado e retirado em seguida deste link, pois somente devem ser disponibilizados os arquivos idênticos aos que foram enviados ao sistema do SECAP no dia 8 de junho, antes do resultado da extração da lotomania do concurso 2082 do dia 12 de junho, que revelou os números em ordem de sorteio. Pois é, eu nem preciso dizer que rendeu a maior treta, né? Não é de hoje que os resultados dos sorteios viram polêmica. Muitas vezes a treta fica apenas nos comentários e pelos directs do Instagram. Só que dessa vez a internauta resolveu procurar as autoridades. Isso só mostra, mais uma vez, que sorteios são polêmicos. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Qualquer nova informação, você sabe que eu venho aqui, eu apareço ainda hoje para te contar mais uma treta. Tem Vete Sangalo falando da treta da Ludmilla e da Anitta indiretamente, talvez, mas nem treta para te contar. Eu vou te contar todos os detalhes e muito mais ainda hoje. Eu volto no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.